Churrasco do Pão E o que é bom para se comer? Uma carne de boi na casa O churrasco sempre arrasa Ajuda a trazer os amigos Que buscam o seu abrigo Em torno da churrasqueira Ou em torno de uma outra fogueira No modelo mais antigo Costela em fogo de chão Picanha, maminha O granito Um naco de porco cabrito Linguiça de frango toscana E uma fralda nunca engana Quem gosta de um contra filé Aquele que se come em pé Depois de entrar em cana Carne bem preparada Com sal de gado Bem grosso Onde mais sobra o osso Depois de matar a fome Não tem nome, sobrenome Alcatra, matambre O cupim Quando bem feito, enfim Nem só do picanha vive o homem Não precisa requifir um bom fogo Espeto, sal Dizem que pode fazer mal Uma capa de boa gordura Mas corte fora Depois de pronta Se acha que não dá conta De toda essa gostosura Não esqueça que no churrasco Pode assar uma caixinha E coxinha A carne de galinha É mais barata Mas é excelente Para pessoas de poucos dentes Que evitam a carne vermelha No fogo No bicho Na grelha Com medo de ficar doente Não despreze outras delícias Uma língua de bom boi Bem feita Um coração não se rejeita Uma capa de costela Então Ou um gordo de um fraldão Assado no ponto Correta Na grelha Ou no espeto Não satisfaça qualquer cristal Churrasco é uma unanimidade nacional No Brasil Isso não é segredo E se come Sem culpa Sem medo Cada um prepara O seu jeito E para não ficar com defeito A patroa Prepara uma salada Caropa Arroz Molho Mais nada Churrasco Já está perfeito Olá para você Que acompanha o portal Norte de Notícias Estamos aqui Numa roda de conversa Que desta vez É gastro Etílico Poético Poético como é Luiz Lauchner O meu convidado Luiz da Luz Ele se declara Um contador de histórias Perambulou pelo Brasil Desde a sua longínqua Santa Catarina Até chegar ao Amazonas Em 2001 Já aqui Escreveu o seu primeiro livro E olha que curioso O título Chucrute Churrasco E já era aqui É uma mistura Um mix Em 2010 Venceu uma disputa Acirrada Por projetos Da Petrobras Cultural Embagou o seu livro Mais emblemático Perfume do Pau Rosa Perfume sentido lá Em Maués A primeira cidade amazônica A primeira cidade do Amazonas Que ele chegou E Porque ele não é muito fraco Ele é bom de churrasco É bom de comida É bom de bebida Nos brindou com esse cordel Que se chama O cordel Do churrasco bom Boa noite Luiz Boa noite alemão Como ele é mais conhecido O alemão do porão Vamos vai Muito obrigado Pela gentileza De estarem aqui Muito boa noite Para todos Muito obrigado E Realmente Você sabe que Escritor no Brasil É Não sobrevive muito bem Então O nosso hobby De fazer comida É Sempre Muito bem Bem frequentado As pessoas gostam Daquilo que fazemos E já estamos fazendo isso Com a churrascaria Como é bem A casa do alemão Desde 91 A churrascaria Como é bem Começou Sua primeiro empreendimento Aqui na cidade nova Foi Foi Na cidade nova E lá Ele inovou Com uma carne de sol Poucas vezes vista De tão deliciosa Que era Aqui Conta um pouquinho Dessa história Da carne de sol Ah sim A carne Tem muitas histórias Da carne de sol Uma Eu descendo De uma família De De Já trabalhavam Com o matador Com o frigorífico Fabricavam Embetidos Linguiças E Mortadela Calabresa Essas coisas Todas E quando eu vi A carne de sol Eu não sei fazer bem Isso aí E fiz Criei um tempero Próprio Para isso E deixei a carne Descansar Curar Naquele tempero O que era o tempero? Bom, tempero Básico Sempre a sal Depois o alho Aí teve mais umas ervas Que nós acrescentamos Mas não o suficiente Para você dominar o gosto da carne A carne tinha que sair E em qualquer corte Um corte Não, usávamos contra filé O contra filé era mais usado Porque ele dava um tamanho Mais homogêneo Não No corte bem Mas as três partes De contra filé Que depois começou a se distinguir mais O bife ancho O entrecote E o chouriço Então Isso aí Naquela época Se falava contra filé Não tinha essa Essa distinção Como muitas outras carnes Não tinham distinção Hoje nós servimos Alcátero Uruguaia Onde nós tiramos A parte interna Da alcatra Que é aranha Uns anos atrás Não se falava isso Não tinha isso Não se falava em baby beef Não falava em miolo De alcatra Era tudo alcatra A gente pode ver Agora uma alcatra Não podemos? Podemos ver Podemos ver Uma alcatra aqui Vamos ver aqui A preparação Que ele faz Que é um corte diferenciado Da alcatra A gente sabe que a alcatra É mais conhecida Aquela alcatra bola Grande Mas há um corte Grande Que ele faz ali E nós temos Pode mostrar pra gente A alcatra tem uma vantagem Porque diferente da picanha Ela é uma carne muito gostosa E ela é mais macia que a picanha E não precisa ter uma capa de gordura Muito grande em cima Porque a picanha Ela não é gorda Ela não é macia E a alcatra é diferente A alcatra já é mais macia Pelo corte que a gente dá nela Anulando as fibras Fazendo o corte Não acompanhando as fibras Anulando as fibras Que é o corte ao contrário das fibras Ao contrário das fibras Se a fibra for pra direita Corte pra esquerda E aí você serve aqui Essa alcatra uruguaia Isso aí leva quanto tempo de fogo? Ah, isso é muito rápido Em torno de 15 minutos mais Está pronto Está pronto Porque a carne macia A gente não deve assar demais Ela tem que ser comida Com ainda bastante chico Alguns preferem mal passada Outros querem bem passada Mas um fato curioso Carne dura Tipo costela É bom assar por muito tempo Porque ela fica macia A carne macia Se você assar por muito tempo Fica dura Olha aí Segredo revelado Anote isso aí Carne macia Pouco tempo Carne dura Muito tempo Isso aí é essencial Pra quem quiser fazer Um bom churrasco Não é isso, Lama? É, exato Exato E o tempero também O tempero O fogo tem que estar pronto Aí você põe em cima do fogo E tempera Com sal Cobrindo com sal Branqueando com sal Por quê? Sal grosso Sal grosso Se você temperar antes Ela fica muito salgada E se você temperar depois Ela fica em soça Então Se tiver pra levar pra churrasqueira Se tiver pra levar pra churrasqueira Salga a vontade Salga a vontade Sem esfregar Salga a vontade E eu te pergunto assim A indústria alimentícia Ela é esperta em transformar a carne Em várias outras carnes Por exemplo Você citou aqui do contra filé Contra filé é uma carne que tem três partes Que a gente conhece já de longo ao preço Mas se você for nas boas caras Nos bons frigoritos Eles te imporam 17 tipos de corte de contra filé Que é o mesmo contra filé com preços diferenciados Eu lembro por exemplo Que é um exemplo que eu sempre uso quando vou fazer churrasco Que é a chuleta A chuleta hoje é o tebone A chuleta era barata agora o tebone é super caro Tem esses segredos que o alemão ensinou muito bem É, porque tem o nome, né Então o nome, o tebone O que é o tebone? É o carré cortado E originalmente tinha o contra filé, o osso e o filé Hoje nem mais o filé Porque o filé está muito caro Já não põe mais o filé no tebone Só o contra filé A propósito do filé Eu queria também trazer uma discussão O alemão de vez em quando Faz uns cursos de pós-graduação De extensão nas faculdades de Manaus Eu fui aluno dele numa faculdade aqui Eu aprendi uma coisa que é essencial pra gente Quando discute isso, né A carne, ela tem que ter uma certa textura E essa textura depende de onde ela sai do boi, né Então, por exemplo, o slogan do curso era Churrasco de primeira com carne de segunda E aí eu queria te colocar Porque no churrasco do bom você faz Fala da picanha Criticamente É, exato Que é uma preferência nacional Porque nós vamos falar E também não tão nacional assim Nós podemos dizer o seguinte O Amazonas talvez seja um dos estados Onde menos se produz gado Menos não Menos não, mas pouco gado No Amazonas, prestenção territorial E se você olha Manaus é a cidade que tem mais churrascarias Mais restaurantes especializados em picanha A gente fica olhando Não, não, peraí O que é que tem aí? É um pouco de ignorância É um pouco de ignorância Porque a pessoa pede aquilo que ela acha que é o melhor Que é a picanha Porque ela não conhece outras peças Que toda peça de carne é boa Só depende do jeito que você prepara Quer dizer, não é Cada uma é preparada um jeito diferente Se você colocar uma alcatra dessas aí Num fogo pequeno Ela fica dura Ela fica macilenta Tem que ter muito fogo Se você colocar uma costela em fogo muito alto Você queima ela no assa Então, cada uma tem um tratamento Cada carne tem um tratamento Assim como carne de boi De porco, de frango, etc E tudo tem um tratamento Agora, o interessante é isso Porque a picanha, essa preferência aqui Ela é muito cara E na relação carne e gordura Ela sai ferrendo É, ela... Porque, digamos, a picanha chega a ter até 40% de gordura É uma picanha boa Chega a ter isso, né? E considerando o seu preço... Deixa saborosíssimo, mas o preço... É, o preço não é muito saboroso Então, é... O aproveitamento dela Você não vai comer a gordura toda Mas se você tirar a gordura A picanha fica sem graça Ela tem que assar com a gordura Depois de pronta, né? Tira fora depois de pronta Você acha que não pode? Mas... Ela não rende como rende Por exemplo, em todo lugar do mundo O filé é mais caro A carne é mais cara No Brasil, não A picanha é mais cara E em Manaus, então? É Em Manaus, então, especialmente Você tem picanhas que o quilo está a 70, 80 reais E você compra filé com 49, 50 reais É, 50 reais, 40 e pouco Depende do seu... E com detalhe, o filé tem um aproveitamento integral E a picanha você disfarça a gordura, grande Praticamente tira a gordura fora Então, isso aí é... Bom... Mas é a preferência, né? Não, é o costume Não tem nada Não tem segredo A gente não faz segredo disso Porque o bom é você pegar e compartilhar com os amigos Sozinha e tal Coisa Em aula ou não aula Pouca de aula Sempre, né? E... Como eu disse antes O gaúcho, por exemplo Eu quero a costela É uma carne muito boa De fogo Muito preparada Mas há todo um ritual Um ritual Que, aliás, é a minha preferência atualmente Eu prefiro fazer a costela fogo de chão Seis horas de preparação Mas é um ritual maravilhoso É um ritual, né? Tem que cuidar um pouco com o acompanhamento Senão você acaba bêbado Não se determina Bebida é outro assunto Que trataremos ainda nessa roda de conversa Pois é, não sei quanto tempo nós temos aqui Nós estamos contando Falando da origem e tal Não sei quanto tempo nós temos E... Eu nasci no estado Mas deixa eu te introduzir aqui sobre isso Porque eu quero voltar para o lado poético Da nossa roda de conversa Ele diz que veio de longe Vem rodando a Amazônia Morou na ilha do Marajó Em Maués Onde trabalhou com a madeireira E até que veio para Manaus É originário de Santa Catarina Da cidade E tem um universo próprio Que eu gostaria que você tenha mais agora Sim, 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 tá? Depois eu vou falar É, fica na região do Chapecó Santa Catarina Tem até uma diferença muito grande do litoral para o interior Vai introduzir a próxima carne Bom, eu vou contar esse verso aqui Para as pessoas que têm a origem em outras cidades Vão entender toda a poesia Os outros não Porque existe um linguajar Todo um linguajar próprio Daquela região de Santa Catarina O Chapecó é mais para a beira do rio É mais para a beira do rio Ou mais para dentro É mais para a beira da Argentina Da Argentina É, longe do litoral Então, Chapecó antigamente Olha o que eu acho Era um grande município Opa, olha aí Um grande município E muitos se desmembraram de lá Eu nasci em Chapecó Mas nasci em Chapecó Antes do desmembramento de Itapiranga Então, para dar volume A os nascidos de Itapiranga Eu fui registrado em Itapiranga Bom, mas que a gente é sua aldeia agora? Vamos lá Vamos cantar a aldeia A minha terra é natal Eu nasci em uma cidade Onde tudo é diferente As pessoas são xente Batida de carro é peixada E a batida de enxada capina a terra dura Onde esquadria é abertura E o povo é aleboada Tudo é muito bonito Estrada boa é faixa A cerca do vizinho é baixa A neblina é serração Ainda a roda de chimarrão Onde capim ruim chama isso Sabão em pó ainda é ruim Bom negócio é brinque bom Tem coisa que só lá tem Soga é para amarrar boi Ver a vaca é para quem já foi Carro velho chama calheira Que nem por brincadeira Foda o outro em lombada Quem fincar o pé no corão Leva o foco no reinal É na beira do rio Uruguai Que de vereda parece A cidade que não se esquece Preserva a mora A pitanga De aços chamados de sanga Deságua no rio o ano inteiro E se não indicar com o espelho É sempre vindo a Itapiranga Olha que maravilha Curioso que temos no Amazonas também uma Itapiranga Você conhece? É que conhecemos sim Passamos por lá Fui lá a vez Mas para dizer que eu estive em Itapiranga Na verdade é como a minha Itapiranga Santa Catarina Dos anos 60 mais ou menos Como é que diz? Uma cidade de primeira Quando passa a segunda Eu já saio Eu vou fazer uma questão aqui Que eu já sei a resposta Mas eu quero que ele explique para vocês Nesse verso Olha lá Ver a vaca Para quem já se foi Então explica para nós aí É porque existe o ditado Que diz assim A vaca foi para o brejo O cara morreu, né? É, a vaca foi para o brejo Quer dizer Foi Degringolou lá Ou você foi Fulano viu a vaca Fulano foi ver a vaca Quer dizer Também foi embora No bom cabocês Eu diria que o fulano Pegou o beco, né? Pegou o beco Pegou o beco Então essas são coisas É jornalismos, né? Na poesia Vale, né? Cabe, cabe Cabe muito bem, né? Porque a poesia A poesia regional É A poesia brasileira A literatura brasileira Tem muito isso Jorge Amado, por exemplo Escreveu em baianês Lá, né? No sotaque da Bahia Algumas coisas incompreensíveis Alguma coisa incompreensível Para outra região Mas com o tempo Você vai lendo o livro Você vai pegando O que ele quer dizer com isso? Sem muita explicação, né? A mesma coisa A literatura amazonense Literatura amazonense Alguém escrever Sem nenhuma explicação Não encontrar O termo clássico, né? É aquela coisa Do linguista, né? Diz assim O linguista não analisa Uma língua Se ela é certa Ou se é errada Ele analisa Do ponto de vista Se alguém a usa E se o outro entende É, o outro entende Por exemplo Existem regras Que Você diz assim Nós vai Mas nunca fala Eu vamos Eu vamos Não, não dá Mas nós vai Rola Ele vamos É, quer dizer Mas eu queria só fazer Uma voltinha aqui Porque quando eu Vi a expressão Ver a vaca Na verdade eu não tinha Pensado Porque o cara Pegou o beco, não É que tem uma outra Mais interessante ainda Que eu acho que é Fechou o paletó de madeira É É o caixão Então quando ele falou Ver a vaca Significa que a vaca Está comendo A grama que nasce De uma sepultura É, também Então achei maravilhoso Esse verso, né? Tem expressões aqui Por exemplo Você fala pavulagem, né? Pô, pavão Vem do pavão, né? Pavoneamento, né? Pavão é um passarinho Desse tamanho Mas quando ele abre, né? Tem pavulagem Em Santa Catarinês? Tem, tem, tem Como é que é? Toda aquela Em lugar tem Contar vantagem, né? Falar vantagem Como se diz aqui Eu uma vez falei Para a minha filha Assim, como é que ela disse? Pai, o que que é Arrotabacaba? Porque o cara veio vender Ah, digo Arrotabacaba É o mesmo É Como é que é? O mesmo que Mentir Sim, que mentir Mas eu sei Uma outra palavra É o empavulado É o empavonamento É, se encher De empavulagem Se encher de empavulagem Então é Agora Eu queria pegar Mais um pouquinho ainda Dessa tua origem Porque de lá Me parece Me corrija se eu estou errado Saem Os melhores Os melhores cortes De suíno E você tem suíno aqui Não é isso? Temos suíno Podemos ver? Podemos ver o suíno aqui Podemos ver, sim Lili Como é que se serve Um bom suíno? Bom É Que é uma carne diferenciada É Por exemplo Veja o mesmo suíno aqui Um assado e um cru Aí Você veja por exemplo Se você Só o suíno Só o suíno Ok É Mas veio o cru também Se nós fôssemos Para o gosto do amazonense Por exemplo O boi só teria picanha Ou o porco só teria costela Ou né A galinha só teria coxinha O amazonense gosta de coisa fácil É Não Não é muito dado a trabalho Pois é Mas então temos Bora ser de luz O povo que mais trabalha Então por exemplo Tem uma coisa Se você vai em qualquer lugar Aí o que você tem Ah Costela de boi Costela de porco Desculpe Costela de porco Costela suína Ah Isso aí todo mundo conhece Uma costelinha E é boa É gostosa Agora nós fazemos aqui É o lombo suíno Ele é temperado E é levemente defumado Então se você provar ele Mesmo assim frio Você vai notar um gostinho De fumaça nele É muito Defumar é uma arte Não é muito fácil Não é fácil não Não é fácil Porque existe a defumação a frio E a defumação a quente Bom É muito longa essa história Para nós detalharmos aqui Mas você pega Por exemplo Aqui ele está Está cruzinho Já está temperado Já está temperado E aqui Aqui Vamos para o test drive Vamos para o test drive Eu sei que ia para o test drive Agora Agora vai ter que ir para o test drive Então nós temos Na região lá Só voltando Para o tempero É um tempero diferenciado? Não é muito diferenciado Não é muito diferenciado O fato é que ele é assado Longe do fogo E onde ele apanha a fumaça Muito devagar Tipo costela De boi que se assa longe E com um pouco de lenha No fogo Um lombinho como esse aqui É quanto tempo de fogo? Nesse ritmo aí Nesse ritmo Ele é mais demorado Do que aquela alcatra Apesar de muito mais demorado Ele vai Ele começa a assar Muito devagarinho Tanto assim Que ele é pré-preparado Tem pré-preparado Para não demorar demais Para chegar na mesa É Para chegar na mesa Mas o que eu queria dizer É o seguinte A tradição No oeste de Santa Catarina Sudoeste do Paraná Noroeste do Rio Grande do Sul A tradição é europeia Onde se cria Muitos pequenos animais Então Pato Galinha E porco Coelho São os mais São animais Muito procurados Então o que se faz? Faz um botido Se faz outra coisa Porque Ele era morto Não tinha pouca gente Não se comia um porco inteiro Grande Então ele era preparado Um botido Uma linguiça Um salame Ou então Ele era defumado E guardado Mexira Fala Existe esse nome Mexira lá? Existe Mexira aqui A gente associa A gordura do peixe boi Peixe boi Que é proibido a pesca Ou melhor A captura A captura do peixe boi Mas a mexira Cozinha ela e guarda Na própria banha Na própria banha É o mesmo processo Que você viu aqui O processo é o mesmo O processo é o mesmo Não é porque Com o tempo Tudo isso cai Só não cai Por exemplo O bacalhau Norueguês O bacalhau não cai Porque hoje Não tem mais necessidade Salgar um peixe Para conservar Mas não cai A cultura Porque o povo gosta E Luiz O catarinense Ele come o porco Com É assim como O nosso jaraki É todo dia Muito dia Muito É uma comida É a primeira carne Eu diria A primeira carne Mais do que bovinos É mais do que bovinos Mais do que frango Hoje muda um pouco Porque os grandes frigoríficos Estão matando muito frango E o frango Tem um ciclo De quarenta e poucos dias Um porco Sempre leva quatro meses Já falamos de frango Calma Tá bom Ele tem um ciclo Muito curto E o frango O porco também Tem um ciclo Bastante curto Posso atender? Na hora Alô Fala que tu está na entrevista Alô Sim E é Tudo aqui é ao vivo Tem na praça Ele atende o telefone Está funcionando O nosso diretor Nailson Castro E a Alda Enfim Estão ali Tirando uma selfie As crianças Estão correndo Os clientes Estão chegando Aqui é a pracinha Da literatura Por que é chamado De pracinha da literatura? Porque aqui é uma praça Muito frequentada Por conta da história Do alemão Por literatos Aqui do Amazonas Gente como Paulo Queiroz Da ABEPA Associação dos Escritores Que é um camarada Ligado com a edição De livros O doutor Júlio Antônio Lopes Que é da Academia De Letras Que é um abraço Para o Júlio Um abraço para o Paulo Sempre estão por aqui Saraus literários Acontecem Vez por outra Aqui na pracinha Da literatura Mas o nome é Dulcinea Dulcinea Borges Dulcinea Borges Dulcinea Borges Que era uma pessoa Muito querida Obrigado Muito querida Aqui na região Bairro do Parque 10 Na sul do Manaus Ela era uma parteira Tanto que eu me lembro Que me contaram Porque eu não a conheci Era uma parteira Muito querida Na região Daquele modelo antigo Sabe Frequentava a casa Ia lá longe Ia lá longe Fazer o trabalho dela E a praça ficou E nós estamos querendo Que ela seja A praça de literatura Mas que não abandone O nome original Dulcinea Borges Dulcinea Borges Olha o recado Para a prefeitura Temos que valorizar a cultura Mantendo a nossa tradição Eu acho Eu acho isso Porque tem genros Luiz Tem genros Luiz Deixa eu explorar mais um pouco Essas tuas viagens Não só as viagens literárias Com a ideia Com a ficção Com a arte Mas a viagem mesmo Você chegou a Amazônia Por onde? Já falei aqui Que foi pela ilha do Marajó Mas aqui no Amazônia Você veio fazer exatamente o que? Eu vim para trabalhar Como gerente De uma indústria Madeireira Que aproveitava a madeira Porque a própria empresa Tinha um plantio do Guaraná Tinha que desmatar Para plantar o Guaraná E ela aproveitava a madeira Em serraria Então Então era o que? Um administrador? É Eu fui um administrador Da madeireira Dessa parte de madeira Porque eu tinha uma fábrica de móveis Em Santa Catarina Já Já tinha uma experiência E os donos Digamos assim Dessa madeireira Safrita Maués Conheciam o meu trabalho Conheciam Me chamaram Eu estava no Marajó Num projeto De uma cooperativa De autogestão Que infelizmente Não foi para frente E eu estava precisando mudar Era a época E veio Mas eu amo Amazonas Eu amo Manaus Amo Maués Meus livros São sediados Eu sou Maués E amo essa terra Estou aqui já Quase Naílson Castro Diretor Rod Ele faz tudo Um pouco Mas já que tu ama Amazonas Vamos provar Poeticamente Que ele ama mesmo Vamos lá Canto para Manaus Não é isso? Porque amo Manaus Porque amo Manaus Mais uma das poesias Porque amo Manaus Não foi você Que vi ao chegar a esse mundo Foi você que eu escolhi Para viver Não amei você No primeiro ou segundo Amei você Muito depois De a conhecer Amei você Quando conheci sua história Amei você Pelo que é No presente O progresso Suas lutas E vitórias E o fracasso Ante o meio ambiente Da Amazônia Você é a capital Em meio a mata A fauna que se agita Tudo em sua volta Ainda é natural Menos você Urbana e cosmopolita Manaus Cidade longe de tudo Sem estradas Que ligam Aquele sul Maravilha Não lamento Acho até Que sou um sortudo Em afirmar Que me basta essa ilha Essa cidade Que amo E que me ama A pequena E grande cidade Encantada Manaus Por sua realidade Diferente da fama Escolhi para fazer A minha morada Belas palavras Eu Um manauara Da terra Comedor de Jaraqui Me sinto homenageado Por palavras tão belas Saindo de um poeta E de um gá Pessoa que admira A nossa terra Que devemos também Sentir Na arte Na emoção A crítica Sobretudo quando ele fala De meio ambiente Você é um observador Crítico dessa cena Da cidade Não é isso? É Se você ver O estado do Amazonas É tão belo Tão conservado E Manaus Tão mal administrada Quanto a meio ambiente Vamos falar a verdade Porque se constrói Até onde não se deve E garapés São poluídos E tudo 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 Não se respeita Limites De distância De rios De garapés De nada 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 E é lamentável Isso É lamentável Tudo bem É uma pequena mancha Dentro de um estado puro Ainda Bastante puro Já são quantos anos Aqui em Manaus? Quase 40 Quase 40 anos Quase 40 anos Muito tempo Já é um amazonense É um manauense É muito mais manauense Que vários Que já nasceram depois Que a maioria Porque a maioria Não tem 40 anos ainda E tu chegaste aqui Fizeste o restaurante Depois trabalhou Um restaurante Que é onde hoje É o Purão do Alemão Como é que era lá Aquela experiência? Lá na Ponta Negra Começou na Cidade Nova Antes de ser Esse clube de rock De sucesso Era um restaurante É O restaurante Era em cima E embaixo Começou um bar 30 dias depois Do restaurante Começou um bar Lá E interessante isso Meu filho Naquela época Tinha 21 anos William Grande abraço Irmão Amo vocês Quando nós começamos lá Começamos com o bar E ele dormia lá Dormia porque Não tinha porta No bar No bar Não tinha porta O restaurante Em cima O bar Em baixo Quando resolvemos Inaugurar mesmo Naquela época Tinha uma empresa Que distribuía Shop Fomos com eles Imprimimos Um convite Que lamentávelmente Não se perdeu Não existe mais Ninguém tem Ninguém tem Mais Né E 13 De julho De 1998 Depois de muitos anos Descobrimos que era o dia mundial Do rock Coincidência Mas uma coincidência Ninguém pensou nisso Ninguém pensou E também não surgiu Para ser um bar De rock Surgiu para ser um Kneipp alemão Uma coisa assim Que depois foi Foi evoluindo Foi evoluindo Ou como é que eu vou dizer Poluindo Foi indo O rock Foi indo Quando eu vi Que estava sendo sucesso Diga Ah meu filho Tu ainda se envolve Na operação lá Ou não? Como é que eu vou dizer Mais um conselho Consultivo Quando eu lembro Botou o boi na sombra Quando eu lembro De me consultar E ainda Assino O cardápio O cardápio de tiragostos Ainda é responsabilidade minha O cardápio de tiragostos Do porão do alemão Me dá a oportunidade De introduzir Mais um tipo de carne Que é Muito bem trabalhado Pelo senhor Luiz Que é A tulipa Quem Frequenta o porão Sabe que aquela Tulipinha de frango ali É especial E aí Cadê o nosso frango? Vamos lá Vamos ver o que Que o alemão faz Com o frango Porque É uma das melhores Aulas que eu tive Com ele lá Nesse curso de extensão A minha família Adora isso Eu que introduzi Na minha família Esse aqui eu conheci Não tem Sem assar não Sim O que temos aí? Bom Isso aqui É o Esse aqui É o peito do frango Não O peito do frango Filé de peito Filé de peito E a tulipinha A coxinha de asa E o Assado e temperado Como digo Assado primeiro A parte de cima Para esquentar o osso Depois virado de lado Para pegar Primeiro você tem que Esquentar o osso Senão ele fica Crua por dentro Segredo especial Esquentar o osso Segredo ou não Não sei lá Mas quando você for Fazer um assado Assa primeiro Deixa primeiro Esquentar aqui Depois o lateral Porque senão O lateral queima O lateral Pode notar que aqui Não está queimado E está bem assado Depois vamos ver Ou vai degustar Fazer o test drive Test drive E tempero Tempero Olha Como eu disse Nós temos um tempero básico Que nós colocamos Com base de sal e alho Isso é básico Aí você acrescenta Algumas ervas Em alguns casos Pode acrescentar pimenta Que eu não coloco Porque tem muita criança Aqui e tal Que não come comida Apimentada Mas você pode acrescentar E aqui no caso Específico do frango Eu acrescento Mostada Mostada amarela Mostada amarela Pode ser amarela Então não faz muita diferença O segredinho também é Menos sal No frango Porque É não Explica pra gente Olha aqui O frango Ele precisa Ser colocado Num tempero Descongelado Dentro do Suco de limão Pra cada um Limão grande Mais ou menos Pra cada quilo Ou então Vinagre Pra tirar um pouco Do pitil Mas não dosar demais O limão Pra não descaracterizar O frango O frango É gostoso Tem a sua Tem o seu Tom Tem o seu timbre Tem a sua textura O frango é gostoso Então Ele tem que Perder o Cheiro de pena Mas ele tem que Manter o gosto No frango Agora com um ponto A menos de sal Porque No próprio tratamento Do frango Já tem sódio O frango Tem isso Por exemplo Muitas vezes Vamos explicar Isso aí Porque eu sei Que tem Gente de casa Assistindo isso Às vezes Você tempera um frango E deixa ele temperado Vários dias Na geladeira E nota Que ele apurou O sal Ficou mais salgado Isso se deve ao fato De que o frango Tem um metabolismo Muito Simples Muito curto E nesse metabolismo O frango Ele come bastante sal A ração é muito salgada Então Ele tem sal Na própria carne Se você comer o frango Sem sal É melhor do que comer Com excesso de sal Mas é uma delícia Essa técnica De comer o frango Essa parte do osso Aqui nós temos A asinha Tem a tulipa Que é o meio da asa Foi um desenvolvimento Muito bom Lá tem a asinha Tem o meio de asa Aqui Mas Para além Dessa experiência Gastronômica Que o O senhor Luiz Nosso querido alemão Nos oferece E nos cursos Que ele dá Ele é também Como um bom alemão Um apreciador Do pão líquido Para nós outros Conhecido como Cerveja E eu vou pedir Para ele Declamar aqui Uma das suas obras Que eu mais gosto Se chama Cerveja Nossa De Cada Dia Por favor Vamos lá Eu peço desculpas Aos amigos Porque Eu realmente Não decoro o texto Escreve e não decora É Uma coisa Tenho músicas Que eu aprendi De criança Que eu ainda sei cantar Sei cantar Não sei cantar nada Mas Que eu ainda conheço A letra Mas A O que eu escrevo É muito difícil Guardar Então vamos lá Cerveja Nossa De Cada Dia Ah Que encruzilhada Difícil Antes Só havia Antártica e Brama Ambas Cervejas De Boa Fama E a gente sabia Para onde ia Hoje tem Skol Tem Boemia Eisenbahn Estela Artois Para alguns É melhor que A Há mais de uma marca Para cada dia A profissão de nomes E de convite Chope Litro Longneck O latinha É importante que seja Geladinha Cristal Itaipava Proibida Tantas Tantas lembradas E outras Esquecidas Miller Karlsberg Budweiser Skin Bavaria De Vassa O Kaiser Minha cabeça roda Com tanta bebida Impossível provar De todas Nem mesmo Um pequeno golo De cada Porque ainda não havia As importadas Nem aquelas Itas especiais Ou as milhares De artesanais Premium Pilsen Staud Lager HB Para beber Windelschlager Branca Escura Rosada O Weiss Nomes Impronunciáveis Enfeitados Com lindos Aditivos Para beber Nunca faltam Motivos A verdadeira Somente Original A mais nobre É a imperial A lourinha Que cada um Negusta Soma Bilhões De litros E assusta A quem Só bebe No carnaval Que terror Esse alemão Gente da melhor Qualidade Que habita Na Amazônia Que habita Aqui entre nós Mas você bebe Qual? Eu bebo Uma que é líquida Ou seja Queima Essa Essa Boa caldeira Queima Qualquer lenha Queima Qualquer lenha Não tens Uma preferência É Não vou dizer Que não tenha Preferência Não vai citar Não Mas eu prefiro As Pilsen Eu prefiro as Pilsen Do que Cerveja de trigo Ou outras cervejas Mais sofisticadas Stout Por exemplo Eu não gosto muito Aquelas irlandesas Que é com café Com café Com coisa Não é Não tem a pureza De uma cerveja Pilsen Talvez porque A minha infância Foi isso Outra coisa Que Os vinhateiros Falam que A cerveja Tem a mesma Caloria Do que O vinho Nós que Bebemos Uma taça De vinho De vez em quando Uns Shoppes Nós sabemos Que isso Não é verdade O vinho É muito Mais Caloroso Do que A cerveja Na Alemanha E na Alemanha Que veio Para o Brasil Se instalou No sul Eles são Mais Cervejeiros Ou também Tomam vinho Tá Tomam vinho Também Mas Tomam por influência Da turma Que encontrou Os italianos Também Também Ou lá na Alemanha Eles tomam Alemanha Também toma vinho Fabrica bons vinhos Ou é tal Fabrica vinho Sim Mas não é Os vinhos alemães Não são considerados Especiais Porque são meio Adocicados São meio Adocicados Então muitos Ali Fraumel E outros Não são considerados Vinhos Pelos Conocer Franceses Estão na frente Os italianos Estão na frente Africanos do sul Na Califórnia Quer dizer Uma turma que tem Vinhos Existem em toda parte E são bons São bons Por exemplo Brahma O que é Brahma Qual é o nome Da Brahma De onde vem o nome Brahma Brauhaus Mannheim Foi um alemão Que veio junto Com a Princesa Isabela Um austríaco Um alemão Veio aí Brauhaus Mannheim Mannheim É o nome De uma cidade Na Alemanha Então ele Vinha de lá E tua família É originária Da Alemanha Mesmo Se eu vou dizer Assim Schlauchner É Meu pai Descende Veio da Meu avô Veio da Silésia Prussiana Que hoje Pertence A Polônia A Alemanha Perdeu Na Segunda Guerra Mundial Teve que entregar Um território Lá Que foi Aquela Silésia Prussiana E a origem Da minha mãe É da Alsácia Lorena Que é França Que hoje É para a França Quer dizer Que eles Mapas Sempre São redesenhados Lá O Papa gosta De uma guerra Guerra de 100 anos Não aprendem Guerra dos Rosas Eles estão ali Numa treta Eterna Que pararam Desde a Segunda Guerra Mundial Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus E como é a migração Como é que é a migração Desses alemães Para Santa Catarina Especificamente Meu querido Essa história É muito longa Essa história É muito longa Mas o que acontece Veio com a corte O Brasil pagou O frete Pagou Para que eles viessem O navio Foi pago Pelo governo Brasileiro Porque D. Pedro I Casou Com a princesa Leopoldina Que era austríaca Lottemburg E quando ela Viu o Brasil Ela era Uma formação Quase que engenheira Equivalente A engenheira Era uma mulher Muito culta E ela Quando viu Aquilo ali O que que ela fez Quando o Brasil Declarou independência Ela pegou Espertamente O marido E tal Disse assim Olha Nós precisamos Ter um reconhecimento Da Europa Porque nós somos Um país E não existe Outra maneira De reconhecer Do que tirar Aquele povo Sem terra Da Europa Para trazer Para a terra Sem gente Aqui E isso foi Uma visão Geopolítica E foi Muito bem sucedido Tanto que O Brasil Declarou independência Em 1822 E em 1824 Vieram as primeiras Colónas alemães Para o Brasil 25 de julho 25 de julho Agora Esse mês Vamos comemorar 196 anos De imigração alemã Merece um churrasco Especial Merece um churrasco Especial Roda de conversa Só com alemães Só com alemães Aqui 25 de? 25 de outubro De outubro Não, desculpe De julho De julho Vamos voltar aqui A essa pracinha Para ver os alemães Vamos lá Vamos lá Vamos comer um chucrute Vamos falar nisso É prato típico Como é que faz um chucrute? Corta o repolho Tempera Deixa envelhecer Só isso? Só isso Depois prepara Como quiser preparar Com bacon Com linguiça Ele é muito bom Muito Mais e mais O mais completo Complexo vitamínico Que existe É o chucrute O repolho E conserva Só com vinagre em cima? Pode colocar como quiser Mas normalmente Na coisa é sal E se corta um pouquinho De Um pouquinho De Maçã verde Maçã verde É Maçã verde Coloca Coloca dentro Entre uma camada e outra Bem empilado Bem Estocado Fermentado Desidrata Logicamente Ele desidrata com o tempo Depois você desidrata Pode guardar por anos As grandes navegações Os franceses Começaram com isso As grandes navegações Obrigavam a topolação E os passageiros A comer uma razão diária De chucrute Para não ficar doente Ela substitui Todas as outras verduras E tu mantiveste isso aqui Sempre come Tem a casa Você come Com frequência Minha filha fabrica isso Minha filha é gastronoma Também Que é da feijoada no balde É essa feijoada no balde Feijoada no balde também É Topper de linha Um abraço Então imagina aí Uma descendente alemã Fazendo feijoada E me diga uma coisa Aqui na Amazônia O que que te apaixonou Gastronomicamente? Olha Eu diria Eu diria que O tambaqui Como Como Assado Logicamente Sim O tambaqui Digamos como Como proteína Mais O Tucumã É maravilhoso O abacaxi É o melhor do mundo Eu compro abacaxi Toda semana Duas Três Vez Eu adoro Abacaxi daqui Não existe abacaxi Igual ao Amazonas Abacaxi de novo remanso Em Itacoatiara É isso aí É isso aí Eu estive na plantação Uma vez É lindo Quarenta e poucos Quem é amazonense Tem que se orgulhar disso aí É Tem que se orgulhar Quarenta e poucos Milhões de pés de abacaxi Pés de abacaxi De altíssima qualidade Altíssima qualidade Altíssima qualidade Melhora o mundo Então você gosta da Amazônia mesmo Eu gosto da Amazônia Então declame a Amazônia Para nós medirmos Poeticamente Essa sua paixão Eu tenho aqui Deixa eu ver Está por aí Ah Isso aqui Isso aqui é muito antiga Essa poesia Muito antiga Eu fiz Eu fiz em cima de uma embarcação Como diz Como a própria poesia diz Vamos a ela Em frente da embarcação Na proa com os braços abertos Eu sinto a Deus por perto Abençoando a vastidão Daqui no topo onde estou Sinto a brisa que me faz bem Eu não sei se é ela que vem Ou se sou eu que vou Na amenidade desse frio Vejo o canoeiro Remando na proa Levando a vida numa boa Tono absoluto do rio O barco formando o banzeiro Rebojo agressivo Artificial Quebrando o silêncio natural Desse imenso viveiro Sinto em mim Imenso amor Pela exuberância Pela exuberante natureza Porém Descrever toda essa beleza É querer competir com o Criador É uma beleza Porque os rios da Amazônia São uma riqueza Até rimou Mas foi sem querer Aqui você está falando de rio Estou falando de rio Fica na frente da embarcação Eu viajei muito de barco Muito, muito Nenhei de barco E a sua Itapiranga Fica às margens do rio Uruguai Rio Uruguai Que na verdade Não é navegável Ele serviu para o transporte De madeira De Santa Catarina Para Argentina Na cheia Essa é uma história Antiga Os valsos de madeira Mas eu queria que você Fizesse guardadas As devidas proporções Qual o tamanho do rio Uruguai Que eu não conheço Acho que a maioria dos amazonenses Não tem ideia Diante desses nossos rios Ele é um combatível Desapareceria dentro do rio negro É um rio que tem Mais ou menos Um quilômetro de largura Ali o Tarumã Por exemplo É um pouco mais Na parte larga Mas ele é raso E é um rio de cachoeira Se você pega Dez quilômetros de rio Ele tem mais queda Do que daqui até Belém Caramba É, é, muito Mas conseguiram navegá-lo Por um tempo Conseguiram navegá-lo Porque quando enche Ele cobre as pedras Enche Mas hoje não enche mais Porque tem muita barragem De controle de água É diferente E tem o costume Da relação do povo Lá de Itapiranga Com o rio Assim De tomar banho De ir pra praia Eu aprendi a nadar Eu aprendi a nadar Tem, tem O rio Uruguai Em muitos lugares Ele é pedral Em outros lugares Ele é espraiado Mas não é uma praia de areia É praia de seixo Uma praia de pedrinha Assim É O povo curte 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 muito Muito Pesca-se Pesca muito O dourado Que é um peixe diferente Do Parecido com a papada Aqui O dourado Dorduroso É não Ele é violento Mais violento Que o tucunaré É pra pegar Pra, né Pra pegar na isca E tal Peixe de escama O dourado Bracanjuva Tem curimatã Também Que ela chama De gramatão Que é um peixe Que nunca vi Ele em cardumes Sempre Em lugares isolados Você pega no fundo No rio Ele é grande Talvez porque Seja muito velho Aquele outro Mandia Existe à vontade Agora Vamos ver Se tornou a Amazônia Da duas veras mesmo Tu come farinha? Como Como farinha Aprendeu aqui Ou já veio de lá Comendo farinha? Não, não Aprendi aqui Aprendeu aqui A jogar farinha O amazonense típico Não deixa cair Nenhum bago de farinha Se fizer assim Tem que aprender A jogar Não é isso Mas Caminhando pro fim Aqui dessa nossa conversa Dessa nossa transmissão Ao vivo Aqui direto Da Praça da Literatura No Parque 10 Zona Sul de Manaus Aqui com o seu Luiz Laustre O alemão Do porão do alemão Eu queria explorar Mais um pouquinho Mostrar uma última carne Eu só quero fazer Uma reticência Quero fazer Na hora Uma pequena correção Me associo muito Ao porão do alemão Porque Eu fui fundador De lá Mas O porão do alemão Hoje é uma empresa Vida própria Tem vida própria Eu torço muito Que está certo Mas como eu disse No início Quando se lembra De me consultar Eu faço parte Do conselho consultivo Nada mais Por aí Mas eu queria Aproveitar aqui Uma última Porque Uma das coisas Que eu aprendi No curso Que fiz com ele É essa coisa Churrasco de primeira Com carne de segunda E uma das Carnes de segunda Que torna um churrasco De primeira É a língua Tem língua aí? Ó tem Tem língua Então mostra aí pra gente Tem língua aí Vamos ao tempero Manda aqui Vili por favor Se tiver uma língua E um coração Traz aqui pra gente Conversar sobre esses dois Porque são carnes Baratas Sim Coração de boi não Eu tenho Eu não tenho não Eu tenho coração de frango Aí Olha aqui Essa língua A língua Depois Ela é pré cozida Ela é pré cozida E depois que você Cozinhou A língua Ela se torna Um prato Como Digamos assim Como uma calabresa Você faz o que quiser Se quiser fazer salada Se quiser fazer Fritar Ela quiser Como quiser fazer Ou assar Como nós servimos Assada Você pode fazer Ela é pré cozida Tempero básico Descozido Como é que tu faz? Bom O seguinte Na pressão? Na pressão Ela tem uma Ela tem uma capa De Que o boi Ele precisa De Proteção na língua Para pegar o capim Então a língua Ela tem uma capa De Pele dura Quando você põe Quando você põe na pressão Digamos Quarenta minutos Quarenta minutos E chiado Na pressão Depois que pega a pressão Uns quarenta minutos Aí você tira ela Quando tiver Puder tocar nela Quente Você tira aquela capa dura Dela Mas dentro Aí ela vira isso aqui De forma Tem essa textura Tem uma assada Tem uma língua assada Mostra para ele Como ela fica Depois de assada E o que acontece Todos os temperos Que você quiser colocar É Aqui está Está a diferença Né Pode notar É Aqui está a diferença Dela Depois de assada Na brasa E todos os temperos Que você quiser colocar Nela Você coloca Dentro da panela De pressão De preferência Que a língua Esteja bem descongelada Para pegar melhor O tempero Cebola Cebola Alho Assim Cortado grosseiramente Sal Sal na proporção De Uma 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 colherada De sal Para uma Para Para cada língua Isso é Uma faixa De vinte e cinco Vinte e cinco gramas Para cada quilo Para cada quilo Não Para cada quilo Vinte e cinco gramas Quarenta gramas Para Para uma colher boa Para uma língua Para uma língua Porque Quarenta gramas Quarenta gramas Parece muito Mas Diluído com água Com a água Que você põe Para cozinhar Ela fica mais ou menos Porque a água Fica aí Para o salgado Então o tempero Que fica dentro da língua Justamente o suficiente Para ela ficar gostosa Depois disso Você esquenta Não precisa mais temperar Com sal nenhum Pode temperar com verdura E tal E aí cozida Leva ao fogo Leva ao fogo E aí Ganhamos essa textura aqui É Textura Uma cor Sempre macia Delícia Fica bem macia E o coração de frango Parece bem simples De fazer Mas não é Não é tão simples Primeiro é o pitiu De novo Você foi um aluno Muito atencioso Aí Tem que fazer As honras O coração Em primeiro lugar Você tem que cortar A pontinha dele Aquele aurículo Esquerdo e direito Na parte mais grossa É Na parte grossa Mas tirar bem pouquinho Não toda a gordura Para que ele saia De dentro Aquele sangue Deixar ele Deixar ele com água Com um pouco de suco de limão De novo Aí Descongelou bem Lava outra vez Esse pode lavar Pode banhar em água Sem problema Diferente da carne A carne nunca se lava Carne de res E Aí Você coloca o tempero Que você acha Que deve colocar Gosta de alho Gosta de Gosta de erva Gosta de coisa Eu prefiro Fazer a limpeza Como ele falou Tirar A parte de cima Apertar Para sair o sangue Colhado dentro Isso Limão depois Ou então O tirapitú Do meu amigo Afonso Rabelo Para quem eu manda Um abraço daqui Que é Um extrato de frutos Amazônicos Que deixa Um sabor especial Mas Em vez de sal Eu uso Shoyu Molho shoyu 10 minutinhos ali Bota no fogo Para mim É uma delícia Shoyu é bom Mas ele é bastante salgado E ele é um corante Por isso tem que ser rápido É Ele é um corante Bate e volta nele Ele é um corante Ele é um É bom É um shoyu é bom Porque ele tem soja E tem um corante E tem E tem muito sal Aí cadê a nossa amiga Para retirar aqui Para a gente caminhar Para o fim Da nossa conversa Né Pega aqui Por favor Porque nós vamos mudar De assunto Mudar de assunto Não Não totalmente Mas Porque também Ele fez poesia Sobre isso Amanhã Sexta-feira 10 de julho Dia mundial da pizza Ou Alemães comem pizza? Também comem Sabe que a Alemanha Eu não Confesso para Você Para todo mundo aí Eu nunca fui à Alemanha Mas a Alemanha Vinha você Muitos Muitos alemães Vem para mim Então A Alemanha Na verdade É um país Muito eclético Em termos de comida Você come muita coisa Em diversas regiões E tal E eles fazem Questão De manter Isso que o francês Chama de terroir O alemão Faz questão De manter A comida De uma certa região Feita da maneira Deles E Tempero deles E tudo mais Não é por exemplo Comer jaraqui Não Comer jaraqui Como a vovó fazia Esse que é o Tomar açaí Só com farinha de tapioca Isso aí é o terroir Você gosta de botar granola Botar Cereal Frosem Farinha d'água Aqui em Manaus Aqui na Amazônia Açaí de Codajás Com Farinha de tapioca Never else Nothing else Nada mais Vamos lá Desculpa Te atrapalhei Em estar falando Da pizza Está certo Mas a pizza É essa Eu escrevi Sobre a pizza Nossa De cada dia Depois Tudo acaba em pizza Quer dizer Infelizmente Essa expressão Foi ficando Foi ficando Mas ela Ela é uma expressão Do Palmeiras Por quê? Porque havia uma disputa Pelo poder Dentro da Palmeiras Lá de São Paulo Lá de São Paulo E um deles Foi derrotado Em vez de ele ficar chateado Não convidou o adversário Vamos comer uma pizza Vamos confraternizar Vamos levar o time Para frente E acabou Então tudo acaba em pizza Tudo acaba em pizza Bonita Bonito Será que ele pode Torcer E pizza Chama uma frase Que eu encontrei Na boca dele Mas ele disse Que não é dele Que é a melhor definição Que eu já ouvi Para o termo Calorias O que é calorias? Os físicos diriam Que é aquela energia Gerada pelo alimento Energia Energia química Transformada Em energia Cinética Bem Mas a expressão Que está lá Nos artigos dele É o seguinte Calorias São animaizinhos Que moram Em nossos armários E encolhem Nossas roupas Durante o nosso sono É isso mesmo? Ela não é minha Essa frase Eu li em algum lugar Mas ela deve estar lá Entre aspas Porque não é minha não Mas é uma bela definição Eu achei bonito demais E bonito demais também É o que eu vou te convidar A ler agora Há 40 anos Nesta data O Brasil perdia Um dos seus Maiores gênios Poeta Diplomata Amante Um homem que Trafegou Das altas cortes Como embaixador brasileiro Em Paris Aos terreiros De mãe menininha Do cantoar Onde aprendeu A expressão clássica De suas músicas Que é Na tonga da mironga Do cabulete O negro mais branco Deste Brasil Vinícius de Moraes E para encerrar Essa roda de conversa Eu convido um poeta A ler O maior de seus poemas O soneto Da fidelidade É voé Vinícius de Moraes São Paulo 1946 Soneto da fidelidade De tudo O meu amor Serei atento Serei atento Antes E com tal zelo E sempre E tanto Que mesmo Em face Do maior encanto Dele se encante Mais Meu pensamento Quero vê-lo Em cada vão Em cada vão Momento E em louvor E de espalhar Meu canto E rir Meu riso E derramar Meu pranto Ao seu pesar O seu contentamento E assim Quando mais tarde Me procure Quem sabe A morte Angústia De quem vive Quem sabe A solidão Fim De quem ama Eu possa me dizer Do amor Que tive Que não seja Imortal Posto que a chama Mas que seja Infinito Enquanto dure Poesia Poesia Amazônia Grande poeta Comida Bebida Abenção Grande Vinícius Essa foi mais uma roda de conversa Aqui no Portal Norte de Notícias Eu sou Gerson Severo Dantas Do Portal Foi um prazer Estar com vocês Nessa transmissão ao vivo Mas daqui a pouco Eu e o diretor Do programa Na Ilson Castro Teremos uma edição especial E ficará lá No nosso cantinho Do Portal Norte de Notícias Ponto com Ponto BR Até uma próxima Um grande abraço Valeu Obrigado Seu Luiz Muito obrigado A você Convido também A degustar O churrasco Fazer o test drive Como você falou Eu nem preciso Fazer o test drive Porque eu conheço aqui Essa culinária Sou aluno de Letra Grande abraço gente Até mais Na Ilson Tchau